Fala meu povo, ae! Tem tempo que a gente não vem aqui falar de uma série tão tipo PABUM! Né? A gente assistiu assim TUDUM! 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 Bem-vindos a mais um vídeo no meu, no seu, no nosso canal do YouTube Cris e Panda. Conhece, Cris? Panda. Tudo bom? De onde veio esse humor? Não sei, tava morrendo de frio há 3 segundos. Tá louca agora. Bom, ontem chegou na Netflix a série Biohackers, que é uma série alemã, falaremos dela. Então, se você não assistiu, fique tranquilo que se a gente for dar algum spoiler, a gente avisa o momento certo. Isso, somos desses. E aí vocês podem sair do vídeo, mas cuidado por conta da retenção mesmo. É. Só que assim, a gente vai avisar porque a gente tá cagando por a retenção e a gente conta com você! Bom, preciso dizer, como sempre, a gente fala nas lives que te amo. A gente fala sempre nas lives, mas a gente esquece de falar nos vídeos porque somos desses, Brasil! O quê? Todos os conteúdos desse canal são um oferecimento do Apoia-se, que é um grupo de pessoas que apoia o nosso trabalho mensalmente, de diversas formas, financeiramente, mas também com muitos likes, compartilhamentos, apoio moral, apoio cívico, apoio mental, psicológico. Tem de tudo nesse Apoia-se. O link pra você conhecer o nosso Apoia-se tá aqui na descrição, caso você goste do nosso trabalho, caso você queira participar do Apoia-se, caso você queira ser uma pessoa incrível e maravilhosa no nosso grupo do Apoia-se, o link está aqui, fique à vontade. Se você tiver qualquer dúvida, tem um e-mail também aqui na descrição que você pode tirar dúvidas e no final da página tem um dúvidas e aí você fala lá sobre dúvidas. É pra isso mesmo, né? É pra isso que serve mesmo. É bem intuitivo. É bem... dúvidas, é aqui que você vem. E quero convidar todos vocês a nos seguir no Instagram, arroba coxinha nerd, um lugar maravilhoso, que você gosta de entretenimento de qualidade, altíssima qualidade, com informações contemporâneas sobre a cultura pop que nos cerca. Enfim, vai lá no Instagram, segue a gente. Muita coisa pra ver lá. Muita coisa, gente. Tem curiosidade. Hoje eu fiz uma lista maravilhosa de coleções literárias que amamos e recomendamos. Boa. Belíssimo que está. Enfim, vai lá ver. Vai lá ver que eu recomendo. É meu? Eu recomendo. Fora bolas. A gente não pode recomendar o que é nosso agora. Ah, sabe? Me deixa recomendar. Mas hoje vamos falar de biohackers. Quando a gente fez o nosso vídeo de coisas que estreariam em agosto na Netflix. Se você não viu esse vídeo, vou deixar o link aqui na descrição. A gente falou sinopse xexelenta, mas vamos assistir. Isso. É alemão. A gente já tá na pegada Dark aí. As produções alemãs tão que tão, hein? Tão que tão. A gente já tinha citado nesse vídeo, tanto Dark quanto Nós Somos a Onda, que também é um conteúdo muito legal, que é da Alemanha. Ou seja, eles entregam umas paradas assim, que é tipo um textãozão, sabe? Eles têm essa vibe do textão. E aí, fomos assistir Biohackers. Primeira coisa que a gente identificou que tá errada na sinopse, é que na sinopse tá dizendo que essa menina, ela tem uma treta com um professor. Só que, na verdade, é uma professora, que é essa moça aí que tá do lado dela. É aquele negócio, né? Eu tô traduzindo do alemão pro inglês, do inglês pro português. Dá uns errinhos. Aí confunde. O Google não... É mentira, não é Google. É alguém da Netflix. Não, é Google tradutor. É o Google tradutor. Tá errado. Por isso que a sinopse tá ruim. Tá ruim. Mas, enfim, a gente falou que veria de qualquer jeito essa série. Porque, primeiro, é série alemã. Segundo, é um sci-fi. Aí, ontem, quando chegou na Netflix, este conteúdo, nós tivemos a grata surpresa de saber que era uma primeira temporada de seis episódios com 40 minutos. Nossa! A gente falou assim, numa taça de vinho morre essa série. O quê? Mas foi muito rápido, né? Mas também é aquele tação de vinho. Ô, ô, tação! Foi bom, foi bom. A série foi boa. Foi boa. Mas a gente ficou feliz, assim, com o formato, com o tamanho. Eu acho que, cada vez mais, séries objetivas, assim, são muito bem-vindas no nosso círculo. Porque não estamos tendo, primeiro, tanto tempo assim, muita série acontecendo, muito streaming acontecendo. Em novembro, a gente já adiciona aí um Disney Plus aleatório na nossa lista. Então, assim, muita coisa. Vamos ser objetivo? Vamos! Vamos parar com essa mania de 10, 12 episódios e tentar ser, tipo, um set ao ponto. O que acontece? Eu li um comentário hoje, Pandamente, que eu queria comentar esse comentário antes de comentar a série de fato. Era o comentário do Gervásio, lá do Apoia-se, e ele falou o seguinte, que ele começou a assistir Biohackers, aí ele não tava entendendo nada. Aí terminou, ele ficou da mesma forma que começou. Complexo. Você acha que é uma série que termina como começa? Não. Eu também não acho, não, gente. Assim, eu trouxe esse comentário do Gervásio, tô fazendo esse expose aqui do menino, mas, no Twitter, eu vi que algumas pessoas comentaram mais ou menos a mesma coisa, que se sentiram um pouco perdidas no começo e no fim da história, porque o que acontece? O fim da história é mostrado no começo. Ai, Cris, lá vem tu com esse negócio da aqui de novo, que o começo é o fim e o fim é o começo. Mas é, o começo é o fim e o fim é o começo, porque a gente vê uma cena do fim no começo. Isso. Mas a gente não vê a explicação da cena. Então, a gente começa a ver a desconstrução da história e a construção da narrativa pra gente chegar naquele fim. Mas eu não acho que a história parou. A cena do trem é a penúltima parada. É a última coisa que acontece. É a penúltima coisa que acontece. É o boss final do chefe do Fão da Aventura. Mas vamos lá. Pra galera que tá perdida, eu falo, mas o que é Biohackers, sabe? Vocês tão falando, falando, falando e não explicaram o que é Biohackers. O que acontece? É uma menina, essa menina aí, menina Mia, ela tem uma treta do passado dela, da família dela, coisas que aconteceram com a família dela, que ela acha que é de responsabilidade dessa professora, que é uma cientista bizarra, que quer brincar de Deus, Steve Jobs. E aí, só que Steve Jobs nem era cientista, mas ele tinha a mesma pegada de querer brincar de Deus. E aí, ela vai fazer faculdade de medicina. Olha, a pessoa tem inteligência de sobra. Ela vai fazer faculdade de medicina, num lugar específico, pra estar próximo dessa professora, pra se aproximar dos negócios que ela faz lá, das experiências que ela faz, pra poder desvendar os mistérios sobre o passado dela, que é um negócio que tá encasquetado ali na cabeça dela. A professora é uma mega cientista da biotecnologia. Exato. Muito Master Blaster. Muito Master Blaster. E aí, ela seleciona, assim como o How to Get Away with a Money, ela seleciona os melhores alunos pra trabalhar pra ela. É. Inclusive, tem uma lição, logo no primeiro episódio, que é maravilhoso, acho que é segundo episódio, porque é muito rápido tudo, você fica meio perdido. Mas tem uma lição que é muito boa, que ela passa um trabalho na turma, e aí tem o livro, que é o livro guia daquela aula, né? Todos os alunos da turma... Caríssimo. Eu peço só, livro de medicina? Caríssimo. Caríssimo. Todos os... Tá chovendo pra caramba, eu acho que vocês estão ouvindo a chuva. Todos os alunos da sala fazem o trabalho baseado no livro. E a dona Mia, não. Porque ela vai além, entendeu? Ela é muito inteligente, essa menina. Então, ela vai além. Afinal de contas, ela tá fazendo medicina só pra se vingar. Ela tá muito inteligente, ela, né? Ela tem um plano. Aí, rola uma lição de moral ali, da professora falar assim, tu tá vendo de que ano é esse livro aqui? Esse livro é de 2013. Isso significa que ele já tá ultrapassado. Aí ela joga o lixo, assim, ó. Pá! Joga o livro no lixo. E fala assim, vocês deveriam ter ido além, que nem a Mia. Mas vocês não foram. Vocês são os bostas. Sai todo mundo da minha sala. E joga seus livros no lixo. E aí ela falou, quando você é cientista, você não pode acreditar nas coisas que foram feitas. Você tem que fazer o seu. Questionar. E isso é muito legal, assim. Eu achei que a série tem umas frases de efeito muito boas. É, e aí ela vira pra mim e fala assim, você tem que abandonar a modéstia de achar que não sabe alguma coisa. É, porque rola um medo ali do esporro. A Mia fica com um pânicozinho de, eita, que eu vou tomar um esporro bem aqui. Mas não é o contrário. Só que tem, além disso, a vibe de que a professora diz em sala de aula de que Deus é obsoleto. Cientistas, né, amor? Eles falam, e Deus não presta. Chato, criou o mundo. O arquétipo do cientista. É, criou o mundo e pra quê? Entendeu? Descansou, tá descansando até hoje. Nós, cientistas, estamos aqui para melhorar o mundo. Por quê? Essa cientista tem uma ideia, um plano, de fazer uma humanidade que não fique doente. Exato. Ela quer sistema imunológico top sucesso pra todo mundo. Como é que é a palavra que você ia falar e desistiu? Imunologia. Imunogilizar todo mundo. Não, eu ia falar imunologia, mas aí eu achei melhor falar sistema imunológico. O legal é que no filme Rede do Ódio, que é polonês, né, a gente vê uma festinha da galera de fonezinho, luzinha, e todo mundo tum, 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 tum. Acho que é vibes na Europa isso. É, na Europa nada, porque boca a boca também tem. Então, boca a boca, mas é com fonezinho com boca a boca? Não é, não. Na floresta. Não, não tem fonezinho não, é todo mundo, aqui em Brasil é rave na floresta. Entendi. Aqui é todo mundo, uuuh, rave, gritando, beijo na boca, triplo, tudo mais. Lá não, lá a galera vai de galera, passa uns neons, umas plantinhas com pó, assim, neon, florescente, e fonezinho. Não sei se eu gosto de festa com fonezinho. Eu gosto. Eu me sinto sufocada com fone. É só tirar, aí passa. Aí eu não ouço a música na festa. Talvez eu fique até mais feliz na festa. Viu? Eu acho mesmo. Prefere muito. Talvez eu goste da festa sem o fone, vendo todo mundo dançar e falando, olha que paz, minha garganta nem vai coçar. Tem ninguém gritando aqui nessa festa. Vai ser lindo. Mas tem isso na série. É uma série moderna, super contemporânea. Traz ali discussões muito relevantes sobre biotecnologia, sobre medicina sintética, biologia sintética, né? Que é essa vertente da medicina que existe, que trabalha aqueles implantes de microchip na pele para diversas coisas. Nossa, tem cenas bizarras com isso. É, tem umas cenas fortezinhas de sangue. É, se você tem nervoso de sangue, não assiste essa série porque... Automutilação para poder fazer experimentos subcutâneos. Nossa, muito. Tem umas coisas assim. Mas eu acho que é muito contemporâneo, sabe? É uma discussão que a medicina traz hoje em dia, que faz aquela mistura entre tecnologia e a biologia de fato. Então eu acho bem legal, é bem interessante a série. Então, aí a Mia é essa garota que está tentando conquistar a professora. Ela está com o rato inflorescente aí na mão. É, e aí é meio que óbvio que ela vai conquistando aos poucos, aí começa a trabalhar com a professora. A professora é ou o Steve Jobs ou o modelito da professora. É, total, né? É muito Steve Jobs. Mas aí a grande parada dessa série é como a Mia tenta convencer a professora de que ela é incrível e a professora desconfia que ela está sendo perseguida e a Mia tem que apagar o rastro de que está perseguindo e aí fica esse negócio de gato e rato. É, mas isso é legal porque a trama traz um negócio do passado da Mia. Isso. E a Mia está investigando a professora. Então, se a professora cometeu um erro no passado, ela tem rabo preso com alguém ou alguma coisa. Sim. Se a Mia está investigando, ela não pode ser óbvia, a professora não pode saber. Então, tem muitos segredos e muitas correlações secretas ali. Corta para o apartamento da Mia, ela chega na cidade nova, ela vai morar com pessoas novas e ela tem amigos ali que moram com ela. Tem uma menina muito fofa que faz biologia e ela fala super rápido, super Rory Gilmore. A galera do dormitório, alojamento dela é muito legal. É uma galera super divertida e cada um estuda de um jeito. Tem um menino que é aficionado por conseguir likes e seguidores na internet. Então, ele faz uns experimentos muito loucos. E esse menino que dá nervoso. É, dá um certo nervoso. E é óbvio que a Mia tem dois interesses amorosos aí que se cruzam o tempo inteiro. Se chama Edward e Jacob, basicamente. A série tem todos os elementos do checklist de uma série contemporânea, clichê adolescente, só que com um tema extremamente relevante. Fun fact aqui no meio do vídeo para vocês, a série seria lançada em abril. Estava no planejamento da Netflix, lançar em abril. Só que por conta do início da pandemia, tanto o diretor quanto a produção da Netflix decidiram adiar. Mais pra frente, né? Tipo agora, tipo ontem. Pra um momento em que as pessoas não confundissem muito algumas coisas que acontecem na série com a vida que a gente está vivendo agora. De pandemia, vírus mortal, essas coisas assim. É porque tem esse tema, né? Quando você fala que existe uma alteração genética e você... Aí no caso do rato, altera o ratinho. E aí altera outros seres ali, animais ali da série. Então dá pra confundir com o que acontece. E você fica, nossa, será que é isso que está acontecendo com a gente? Mas aí o cara falou, não, eu vou dar uma atrasada no envio. Pra todo mundo se acostumar com a ideia de que a gente está passando por um problema. E não achar que eu estou fazendo essa série pra responder... É, porque rola uma teoria conspiratória na vida real, né? Do que está passando no mundo inteiro. E ele não queria que os fãs, as pessoas que assistissem a série, correlacionassem com a teoria da conspiração da série. Isso. Porque na série a gente sabe quem faz as coisas. A gente vê tudo o que está acontecendo. Então associar é um pouco fácil. Quando você está ali buscando respostas. Então achei muito legal essa consciência deles de esperar um pouquinho pra lançar. Acho que lançou num período bom. Agosto é um mês que a Netflix não está tendo tantos destaques assim de série. Tem algumas, teve 3%, tem alguns outros conteúdos. Mas a gente não está tendo assim uma altíssima relevância. Eu acho que foi uma fluidez boa colocar essa série ali no meio. Mas o que posso dizer sobre a construção da história? Uma coisa que eu fui reparando assim quando a gente estava lá pelo terceiro, quarto episódio é que a gente teria respostas nessa temporada. Estava muito óbvio de que a gente teria respostas. Só que a gente precisava, primeiro, de uma série que terminasse com um fim de fato. Porque chega, né, Netflix. O Warrior não, a gente estava desesperado. The Society, A Minora K, UFDs acabaram de ser canceladas pela Netflix. A gente não aguenta mais esse negócio de série que termina com um plot twist gigante. Gigante e a gente que lute. Tipo, A Minora K, UFDs jamais perdoarei. The Society, jamais perdoarei também. Duas séries ótimas que terminaram com um final sem resposta e a gente nunca mais vai ter resposta. Foi cancelado. Então eu não queria ter isso com essa série, com o Biohackers. E realmente a gente não teve. A gente tem uma grande resposta que resolve o problema da primeira temporada. E isso dá um sentimento de satisfação. Então não precisa ter medo disso. Paralelamente, a série traz um plot para a segunda temporada. Que se não continuar, está tudo bem. Se continuar, vai ser incrível, tenho certeza. Mas não é muita exigência para você entender a história, não. E eu gostei também muito dos atores. É uma parada que eu falei bastante durante cada episódio. Falei, nossa, os atores são muito bons. São. E esse menino do meio aí, esse aqui, é a cara do Eric de True Blood. Ele tem momentos. Momentos que ele é escarregado e momentos que ele não é. Mas esse triângulo amoroso aí, da Mia com esses dois, com o Nicholas e o outro, eu esqueci o nome dele. Não importa. Jacob. Aquela que não importa. Não, não. Cara, eu gostei muito do estereótipo que essa série escolheu para trazer de atores. Sabe por quê? Quando você pensa numa série alemã, você pensa... Pega Nós Somos a Onda e pega Dark. O estereótipo da galera é muito semelhante. De todo mundo, assim. Eles são sempre muito sérios e muito rígidos. E com uma postura meio engessada, às vezes, assim, sabe? E até rindo. Parece que ele estava no roteiro, sorria. Aí eles falaram, ok, eu vou rir agora, então. Sabe? Parece que tudo tem procedimentos. O elenco dessa série é maravilhoso de leve, descontraído, né? Então... É todo mundo legal mesmo. O Tem Dark parece ser uma galera muito, realmente, do interior da Alemanha. Parece, é. De vilarejos. E nós Somos a Onda são muito anárquicos, né? Eles, tipo, querem fazer. É uma galera meio estressada. É muito estressada. Essa galera é uma galera de boa. Faculdade, primeiro período, sabe? Galera curtindo a vida. A galera querendo construir, realmente, o mundo. Indo para a festa, indo para o lago, passear. Eu falei, ah, cara, que povo bom. Essa atriz que faz a Mia, ela é uma atriz maravilhosa. Que ela faça muitos mais conteúdos e brilhe muito na carreira dela. O Nicolas, se eu não me engano, eu já vi em algum lugar esse menino. Eu também. Eu olho para a cara dele e falo, Nicolas, Nicolas, eu te conheço. Não sei da onde. Parece a toda malhação, não parece? Parece. Parece muito. Assim, tem dois personagens que são muito alemãozão, assim, na vibe. Que é a professora, que realmente parece que ela está querendo iniciar ali uma nova revolução. Muito bizarra ela. E tem um outro cara, que é um jornalista, que é amigo dela, que aparece também, que é um cara bem alemãozão, assim, na vibe mesmo. De resto, gente, é todo mundo muito de boa. Agora, eu queria separar só uns minutinhos para a gente falar um pouco de spoiler. Então, se por acaso você não assistiu a série ainda, deixa seu like antes de sair do vídeo. Se inscreva no canal. Enfim, depois eu volto aqui para assistir o final. Deu tempo? Será que deu tempo disso aí, Anny? Por favor, né? Eu acho que sim. Bom, no final, a gente descobre... Aquela que estava toda, eu vou falar do final da série. Pelo amor, no final a gente descobre que... Eu acho que rolou uma confusão de roteiro ali no final, porque assim... A narrativa estava toda para a Mia estar mentindo para a professora para poder descobrir as coisas. Sim. Só que chega uma hora que a Mia precisa contar para a professora quem ela é para conseguir ganhar a confiança dela de novo e conseguir ter acesso às informações que ela precisa. Então, parece que teve pouco tempo para fazer a ligação do que acontece no trem da história principal. Da história principal. Aí, o plot do trem, que era muito importante no começo, porque é assim que ele chama a sua atenção para a história, ele acontece muito rápido e não te dá tempo direito assim, de assimilar tudo o que aconteceu. De repente, a Mia resolve o problema e volta para casa. É muito rápido. É muito rápido. O salto entre uma coisa e outra. Então, eu achava que as paradas do trem deviam se estender mais. É, eu acho que eles gastaram muito tempo levando essa galera para a festa. Eles foram a algumas festas na série. Foi. Se eles tivessem não ido a uma festa e tivessem estendido por mais 20 minutos o trem, talvez teria sido melhor, entendeu? Eu acho que foi realmente uma escolha narrativa ali que rolou. Então, até a escolha de levar as pessoas que estavam no trem para o hospital, eu achei errada. Deviam ser tratadas no trem. No trem, exato. Eu acho que algumas escolhas ali com relação ao trem foram muito erradas na série, mas isso não estraga a série. Não destrói a narrativa da série, não. Não mesmo. Só deixa a gente um pouco confuso. Porque, de repente, a Mia passa de uma pessoa que está sendo perseguida e acusada de várias coisas para uma pessoa que está de boa tentando resolver tudo, porque, teoricamente, ela convenceu todo mundo de que está tudo bem. E aí, ela volta para casa e, ah, vou fazer macarronada com cogumelos e está tudo incrível. E aí, chega um e-mail para ela dizendo que tem todos os arquivos ali do caso Homo Deus, né? Que é o caso que fez ela. Porque ela é uma criação de um projeto, né? De biotecnologia ali. E isso é muito Orphan Black. É muito! Posso dizer? Então, mas é o cara... E é o cara que se ferrou, né? Porque o cara era doente e ele trabalhava para a professora. E aí, a professora ia meio que fazer a inteligência para a cura dele. Aí, a cura dele, a Mia resolveu, porque ela conseguiu financiamento para fazer uma cura em outro lugar. Só que, meio que parou aí. Ela resolveu meio que para nada, porque ela não contou para ele. Ele fugiu e está sendo procurado como criminoso e de terrorismo. E é isso! É isso! E aí, assim... E o cara só... Quando você pensa que o plot principal ali era a Mia ter as informações que ela precisava do projeto que criou a vida dela e toda essa questão do sistema imunológico top sucesso, que nada mata, nada nada... E tem o registro no DNA. Cara, é igualzinho a Orphan Black essa parada. O príncipe é igualzinho a Orphan Black, só não tem clones. Pelo menos a gente acha. Ainda. Ainda. E aí, o Panda virou para mim e falou assim... Eu falei assim... Ah, na segunda temporada tem que surgir mais pessoas como a Mia. Aí, o Panda falou... Ah, mas não tem como, porque está dizendo que todo mundo morreu para a Orphan Black também. Dizia que não tinha mais ninguém, mas tinha um monte de clones espalhados pelo mundo. Então, se é para ter um negócio de um grupo... É igual o Hannah também, do Prime Video. Se é para ter um grupo de pessoas geneticamente modificadas para serem alguma coisa, que tenha mais de uma. É. Então, amor de Deus, se não é X23. Só sobrou uma pessoa. 300 referências na frase. Até porque existe... Até porque existe alguém acima da professora, né? Pois é, tem gente acima. E isso é legal do fim da temporada. Porque você resolve o problema professora, você resolve o problema Mia. E você descobre ali que existe uma organização acima delas que a gente não sabe se tem interesse em destruir ou interesse em propagar. É quem financiava a professora. É, né? Parece, é. Que aí, no momento que ela descobre que existe alguém que se salvou, ela manda essa informação para o chefe dela. E o chefe... Ah, é? Então, eu vou pegar você... Catar todo mundo. Que é a cabeça do projeto. E vou pegar a cobaia do projeto. É. E vou juntar para desenvolver a parada. É uma série boa. A premissa é boa. A história é boa. Acho que, eventualmente, teve ali um desapego narrativo porque elementos tinham que ser colocados. Sabe? Quando você fala assim, tipo... Ó, você pode ir pelo caminho que você quiser, roteirista. Mas isso aqui tem que ter. Aí, tinha hora que o roteirista falava... Eu vou só enfiar aqui porque eu não sei como fazer isso aqui mais. Então, é meio confuso nesse sentido, assim. É, o roteiro não é tão bom. Não é. Ele tem umas confusões. A montagem do roteiro. Porque a história é boa. É. É muito boa. Tipo, esse negócio de ficar jogando o que acontece no trem e depois volta. Você vai... Ele vai te pegando, mas na hora dele te entregar de fato o que acontece, não é nada demais. Eu não sei se na Alemanha eles têm o hábito de ver séries sem olhar o celular. Mas aqui no Brasil a gente olha. E aí dá uma confundida. Dá uma confundida. Porque é uma série de atenção. Se você perde um pouquinho... Eu larguei o celular, assim, depois de um tempo. Porque não dava para ficar olhando. Verdade. Porque eles ficavam trocando de lugar o tempo inteiro. Trocando a narrativa o tempo todo. Eu falava, cara, presta atenção ou não presta. Porque senão eu não vou. Mas eles devem ter alguma parada realmente com o celular. É, porque tem que prestar atenção. Porque, por exemplo, em Dark, eles quase não usavam o celular. Não, é. Os personagens. Nós somos a onda também não. Nós somos a onda só realmente para mandar uma mensagem e falar, tô indo. É. E nessa é a mesma coisa. Mesma coisa. Tipo, onde você está? E ninguém fala no celular. E ninguém olha mais. Então é bem... É bem diferente, assim, da vibe culturalmente. Mas é muito boa a série. Eu vou dar para essa série quatro coxinhas. Olha! Eu gostei muito da premissa. Eu quero muito uma segunda temporada. Eu acho que é uma história que pode ganhar força. Da mesma forma que Orphan Black discutiu ali temas da biotecnologia que são muito relevantes para esse mundo que a gente vive. Eu acho que toda essa questão da biologia sintética. Que a gente, inclusive, brincou. Eu pesquisei no Google no dia que a gente fez o vídeo sobre as estreias de agosto. Porque eu não sabia realmente o que era essa questão da biologia sintética. É muito legal. Porque, cara, já tem lugares no mundo que você consegue implantar um chip para pagar realmente no cartão de crédito as coisas. Nossa, isso é bizarro. Então são coisas que já existem, né? Então eu acho legal cada vez mais a gente disseminar conhecimentos sobre isso. Então, gosto. Bom, eu dou quatro coxinhas também. Tiro uma coxinha por causa desse roteiro que tem um furo ali chato. Mas a atuação dos personagens, dos atores, estão maravilhosas. Todos. Sem discriminação. Sem tirar nenhum. Todos são muito bons. São mesmo. E em primeiro lugar lá, a professora e a Mia. As atrizes são maravilhosas, assim. Estão. E eu gostei bastante dessa trama entre as duas e essa investigação uma em cima da outra, né? Tipo, ah, ela tá fazendo? Não, não está. E aí uma vai enganando a outra o tempo todo. Isso eu já achei bem legal. Bom, comenta aí o que você achou de Biohackers. Lembrando que é uma série super pequenininha. Então, se você ficou curioso ou curiosa para assistir, são seis episódios apenas. Rapidinho você mata na Netflix. Depois volta aqui e conta pra gente o que achou também. Lembrando que esse final de semana teremos DC FanDome, que é o evento da DC, que vai revelar aí várias novidades do universo cinematográfico da DC. Estaremos aqui batendo papo com vocês, estaremos no Instagram. Vamos participar da live lá do General Nerd na Twitch. Enfim, vai ser muito legal. Tem muito conteúdo pra sair aí nos próximos dias. Boia! Beijo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.